É o Baca na batida, neguinho que diria Quem tem bigode tem história e não cai no espiritão César de risadinha e braço na bruguerinha Mas pra tá no pescoço chama a atenção da bandida Me chamou de famosinho, me arrasto pra sua vida Quando eu cheguei lá, rodízio de putinha Mais de 200k pra gastar com uma fadinha Tô nem aí pra nada, meu jogo e patrocina Ela respira fundo, levando vários tapas Tá na onda da bala, cê tá muito safada Mais de 200k pra gastar com uma fadinha Tô nem aí pra nada, meu jogo e patrocina Ela respira fundo, levando vários tapas Tá na onda da bala, cê tá muito safada Ela respira fundo, levando vários tapas Tá na onda da bala, cê tá muito safada Tá na onda da bala, cê tá muito safada Tá na onda da bala, cê tá muito safada É o Baca na batida, neguinho, quem diria Quem tem bigode tem história César de risadinha e braço na drogueirinha Mas pra tá no pescoço, chama atenção da bandida Me chamou de famosinho, me arrastou pra sua fita Quando eu cheguei lá, rodízio de putinha Mais de 200k pra gastar com uma valdia Corneia e banana, no jogo patrocina Ela respira fundo, levando vários tapa Tá na onda da bala, cê tá muito safada Muita de 200k pra gastar com uma valdia Corneia e banana, no jogo patrocina Ela respira fundo, levando vários tapa Tá na onda da bala, cê tá muito safada Ela respira fundo, levando vários tapa Tá na onda da bala, cê tá muito safada Tá na onda da bala, cê tá muito safada Tá na onda da bala, cê tá muito safada É o bacana batida, neguinho, que diria Quem tem bigode tem história Não cai no espérito